Bom dia povo de Deus, bom dia família amada nesta terça-feira às vezes nós nos perdemos no caminho e às vezes não sabemos a quem seguir, o que escutar e o que é a verdade. Nesta semana eu proponho pedirmos a graça e uma porção redobrada do Espírito Santo para compreendermos os apelos de Deus na palavra. Vamos juntos nesta terça-feira lembrando dos nossos doentinhos, as doentinhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, o dia começa com tantas oportunidades. Eu te louvo Senhor e agradeço pelo dom da vida, como uma página que posso escrever uma história de amor como escreveste na Sagrada Escritura. Senhor, eu começo o dia dizendo e acreditando que tua palavra é lançada e semeada no mundo, mas eu tenho consciência que nem sempre encontro uma terra boa. Nem sempre Senhor, encontro uma alma fervorosa voltada para os teus apelos e é por isso Senhor, que inicio este dia, neste momento de oração, pedindo que prepares o meu coração para ouvir os teus apelos de vida plena e felicidade. Por favor Senhor, não permitas que o meu coração se feche a tua palavra e muito menos que deixe a tua palavra à beira do caminho, onde o maligno pode roubar as sementes da eternidade. Senhor Deus, palavra viva, não permitas que o meu coração seja um terreno pedregoso, indiferente, insensível, onde a tua palavra não consiga criar raízes ou não ecoe profundamente. Senhor, palavra viva, nesta manhã eu peço que teus apelos em mim não sucubam diante das tribulações e perseguições. Senhor, eu não quero e eu não vou desistir. Não permitas que os espinhos cresçam em meu interior a ponto de deixar as preocupações do mundo e as ilusões do poder e da riqueza sufocar em tua palavra e teus apelos em mim. Senhor semeador, que a tua palavra e teus ensinamentos encontre em meu coração e minha alma, meu interior, a terra boa, regada na fé, afofada no espírito e pronta para produzir frutos de justiça, de conversão e de fidelidade. Senhor, semeie o bem em mim e com tua graça e na força do teu espírito, produzirei frutos de bondade, justiça e amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, que a tua palavra em mim seja frutuosa. Amém.